Fala aí galera do canal Meu Perfume, sou eu aqui de novo, Moisés Maciel, para mais um vídeo com três dicas bem bacanas para quem quer um perfume noturno, perfume potente, marcante, para usar à noite, mas para noites de calor, para noites do verão, quando a temperatura está mais alta, seu corpo transpira mais, mas mesmo assim você quer um perfume bem marcante, bem potente para usar numa festa, num encontro, enfim, alguma situação noturna que você quer um perfume mais potente, mais chamativo. Separei três opções, nacionais, baratas, todas elas à disposição hoje nos catálogos das empresas para vocês conhecerem, e detalhe, dois deles com preços muito especiais e com promoções bem bacanas para vocês. Quer saber que perfumes são esses? Então fica comigo que depois da vinheta eu vou te explicar. Bom, e se é a sua primeira vez aqui, seja muito bem-vindo ao meu canal, como eu sempre faço, agradeço muito a cada um de vocês que clica para assistir os meus vídeos, especialmente o pessoal do Norte, Nordeste, que me acompanha bastante, o pessoal de Maceió, que me pediu para mandar um abraço aí na última semana nos comentários dos vídeos. Meu muito obrigado pela atenção de vocês e de todo o Brasil e também de fora do Brasil que me acompanham bastante, o pessoal de Portugal, um beijo para vocês aí, obrigado por assistirem o canal. Mas, vamos lá, vamos falar sobre perfumaria. Ah, mas antes disso, se você quiser me conhecer um pouquinho mais, um pouco do que não está aqui no canal, tem o meu Instagram aqui, Moisés Maciel 23, ali tem um pouco do meu dia-a-dia, da minha rotina, também tem bastante conteúdo sobre perfumaria, e um pouquinho mais sobre como é que é o Moisés fora aqui do canal no YouTube. E esse final de semana, especialmente, esse vídeo aqui que eu estou falando, deve sair na sexta-feira, e esse final de semana eu não sei se eu vou conseguir colocar vídeos no sábado e no domingo, porque eu não vou estar em casa nesse período, vou estar participando do Planeta Atlântica aqui no litoral norte gaúcho, não sei se eu vou conseguir postar. Se eu não conseguir postar nenhum vídeo aqui, eu vou colocar alguns shorts com trechos dos shows, ou alguma coisa no meu Instagram também, nos stories, então me segue lá e acompanha, que vai ter também algum conteúdo legal de como é que está sendo o meu final de semana. Eu não sei se eu vou conseguir trazer conteúdos assim como esses tradicionais aqui do canal, tá legal? Então, se vocês virem que não saiu vídeo por dois dias seguidos aqui no canal, não se assustem, eu não sumi, eu não estou de férias nem nada, o canal está ativo, está tudo bonitinho, como sempre. Mas como a gente está aí há dois anos, né, colocando vídeo todos os dias sem falhar nenhum único dia, isso pode gerar alguma estranheza no pessoal. Mas, esse recado é importante, mas vamos logo para o que é muito mais importante, que são os três perfumes que eu escolhi mostrar para vocês hoje, que são três perfumes baladeiros, noturnos, festivos, para você usar no calor, beleza? Vamos lá, prepara para anotar, ou para tirar o preenche da tela, porque eu vou colocar o nome dos três aqui para vocês, e se tiver promoção, cupom de desconto, vou colocar na descrição do vídeo também, como eu sempre faço, beleza? Primeiro, do Boticário, Malbec Magnetic. A primeira tentativa do Boticário de fazer um Malbec um pouco mais adaptado ao calor, tá? Não chega a ser um perfume refrescante, não é um perfume leve, por isso que eu recomendo que você use ele à noite, aí com temperatura um pouco mais alta você consegue usar legal, porque ele tem junto com esse acorde tradicional de uva e as madeiras, também a baunilha, ele traz alguns momentos um pouco aquáticos, e bastante de uma composição mais mineralizada, mais metalizada nesse perfume, que deixa ele um pouco mais leve do que normalmente o Malbec entrega para a gente. Qual que é o resultado disso? É um perfume com todo o desempenho de um Malbec, com aquela assinatura do DNA Malbec, mas alguns momentos da evolução um pouco mais leve, um pouco mais aberto. É um perfume de construção bem jovem, tá? O aspecto geral, a composição do perfume é bem jovem, é bem energético, é um perfume bem festivo, com um acorde um pouco mais doce. Dos três de hoje, é o mais doce com certeza. Mas é um perfume com desempenho muito bom, tá? Se você quer um perfume mais chamativo para usar à noite, o Magnetic vai te trazer isso com uma fixação muito boa de nove a dez horas, e uma boa projeção de duas horas e meia intensa, beirando um perfume bombástico se a sua pele esquentar um pouco mais. Ele é chamativo, ele é jovem, e ele tem essa combinação mais festiva, que combina bem com uma noite. Mesmo uma noite quente, vai combinar bem, vai deixar você bem perfumado, e vai com certeza conseguir muitos elogios para vocês. Infelizmente, o Boticário está pegando um pouquinho mais pesado com o preço esse ano, e está um pouquinho caro de pegar o Mobeck. Como eu não tenho nenhuma parceria de Boticário para ajudar vocês, infelizmente, do vídeo de hoje, ele também é o mais caro. Mas o próximo, já é um perfume muito mais barato, porque esse aqui é da Natura, e a Natura a gente sabe, né? Temos parceria com o Leandro, nosso consultor diamante, e nesse mês, o Natura K, a versão Del Parfum do Kayak, vamos dizer assim, estar numa promoção imperdível, que está no mesmo valor do Kamax que eu falei ontem para vocês, tá? R$ 135,00 ou R$ 139,00, se eu não me engano. Passa lá no Espaço Natura do Leandro, é o primeiro link aqui na descrição do vídeo. E o cupom é MOISESFEVEREIRO, ou se já tiver acabado, MOISESFEVEREIRO2, que aí o perfume despenca de preço num desconto de 45%, e ele é, com certeza, um perfume muito fácil de usar, um perfume que é muito mais leve até do que o Malbec, ele combina mais com a temperatura um pouco mais quente, ele tem mais do acorde Malbec, do acorde Kayak, desculpe, é um perfume que tem esse acorde aquático abaunilhado, mas é menos doce também, e vai trazer a mesma composição jovem e energética de um perfume festivo e com um desempenho muito, muito bom. Também vai fixar na média de 8 horas, 8 horas e um pouquinho, e vai projetar por 1 hora e meia, 2 horas, igualmente intenso. Perfume chamativo, também com essa parte do punch mais importante. E esse aqui é um perfume mais termoativado, tá? Então, ao contrário do Malbec, se a sua pele esquentar mais, se você transpirar mais, se movimentar mais, o K reacende com mais força, até mais força do que no Blast inicial desse perfume. É um perfume bem marcante, de construção jovem, como eu disse, para usar à noite, usar numa festa, seja qual for a festa, seja um pouco mais fina, ou uma festa bem jovem e descolada, o K combina muito bem. Ele envelopa bem e combina bem com esse estilo. À noite, com temperatura quente, eu acho que é o cenário ideal para o K se destacar e conseguir muitos elogios. E nesse preço que ele está saindo, realmente é muito bom, vale muito a pena aproveitar 135 ou 139 reais num Del Parfum da Natura. É realmente um preço muito baixo, vale muito a pena, para ter um perfume de excelente qualidade e excelente desempenho na coleção de vocês. Agora você deve estar pensando, Moisés, eu já tenho o K Max, por exemplo. É redundante ter o K e o K Max? Não, pessoal. Eles são completamente diferentes, tá? Eles só compartilham mesmo o frasco, que é muito parecido, e o nome. Mas são perfumes totalmente diferentes. O K Max é um perfume muito mais versátil, até mais social, mais elegante, para usar como assinatura. O K já é mais baladeiro, mais jovem, mais divertido. Eles não disputam nem o mesmo segmento, nem a mesma ocasião de uso. São perfumes bem diferentes, e na minha visão até complementares. Se você gosta de perfume aquático, abalnilhado, doce, e quer usar um perfume na festa, no calor, vai no K. Se você quer um perfume aquático, refrescante, elegante, e bem versátil, aí você vai no K Max. São dois perfumes bem distintos, da mesma linha, porém bem distintos. E o mais intenso, o mais potente, o mais chamativo do vídeo de hoje, eu deixei para o final. Também é um perfume bem barato, também tem um precinho bem bacana. Esse aqui também é parceiro do canal, e tem cupom de desconto, mas é a 5, lá na Asa Parfums, e você vai encontrar o que? Você vai encontrar o Versatus. O Versatus é contratipo do Versace Eros Parfum da Versace, aquela bomba atômica de hortelã, de menta e de baunilha. É um perfume extremamente chamativo, potente, bem reconhecido, praticamente igual ao Versace. O cheiro dele é muitíssimo semelhante, a performance também é muito parecida. Na minha pele, pelo menos, o perfume da Asa Parfums projeta mais que o perfume da Versace. Eles fixam a mesma coisa, de 9 a 10 horas, mas o perfume da Asa Parfums comigo projetou por umas 2 horas e meia, de forma bem chamativa e intensa. Até bombástico, se a temperatura estiver um pouquinho mais alta. O perfume da Versace, quando eu testei, ele também fixou ali de 9 a 10 horas, e projetou por umas 2 horas, mas ele não é tão expansivo quanto o Versatus da Asa Parfums, que é um perfume mais chamativo. Ocasiões de uso? Noite, festa, com calor, com muita gente, com agitação, com alegria. É um perfume que tem esse toque bem moderno, bem atemporal, uma assinatura muito mais exclusiva, muito mais única. É um perfume que tem uma combinação rara de baunilha com menta e hortelã, que a gente não costuma ver na perfumaria. Quando o Versace lançou essa combinação, lá no primeiro Eros, foi um grande sucesso, porque ela é muito inovadora, é diferente, traz esse aspecto do perfume mais arrojado, mais corajoso, e a Asa Parfums trouxe isso para o Versace de forma muito, muito similar. É praticamente o mesmo cheiro, uma performance praticamente idêntica, muito boa a qualidade da Asa Parfums, como eu sempre digo para vocês, a Asa Parfums testa todos os seus perfumes, passam por validação da Anvisa antes de chegarem ao mercado, só são lançados depois da aprovação, então isso é uma garantia de que as matérias-primas e os processos de produção da Asa Parfums são de excelente qualidade, são padronizados, e você vai receber na sua casa um perfume de excelente qualidade. E com relação ao desempenho, a fragrância, aí eu posso falar para vocês com toda convicção. É muito potente, é muito confortável o seu olfato, não tem cheiro sintetizado, qualidade baixa, muito antes, pelo contrário, perfume bem natural, muito bem construído, muito bem encaixado, e se utilizado na situação certa, que na minha opinião, o ideal desse perfume é uma festa à noite com temperatura mais alta, você vai com certeza ter muitos elogios anotados aí no seu caderninho. Isso aqui você encontra no site da Asa Parfums, que também está na descrição do vídeo, é o segundo link, e também está o cupom de desconto MOISÉS5, que te dá um desconto bacana, que para muitas regiões do Brasil praticamente empata o frete, então é como se fosse um frete grátis, o cupom, come ali, o desconto do cupom, come a despesa de frete para a maioria das regiões do Brasil, que já é uma vantagem bem bacana, e ele já é mais barato do que os outros dois da lista, então vale muito a pena, porque ele não é da linha Premium, é da linha normal da Asa Parfums, e já tem um preço mais baixo também, para vocês terem acesso ainda mais fácil. Trouxe aqui para vocês três opções de perfumes baladeiros para usar no calor, no verão, principalmente à noite. Três dicas muito boas, com preços muito bons, e se você gostou desse conteúdo, volta de novo aqui amanhã, ou na segunda-feira, que vai ter mais um vídeo mais interessante ainda, com dicas sobre perfumaria, para ajudar vocês a economizar o seu dinheiro, andar sempre muito bem cheiroso, e conseguir, é claro, vários elogios. Muito obrigado, até a próxima, e tchau.